Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, vou falar algumas novidades e assuntos muito interessantes A respeito desse novo capítulo do Fortnite Battle Royale É o seguinte, pra começar, eu quero falar das três skins vazadas ontem que eu mencionei no canal A versão sombria da skin da roqueira, a versão das sombras da Ark E a versão de lava do homem, no caso, essas três skins Pelo jeito, elas farão parte do mesmo pacote, que vai ser uma pacote Dark Fire, como dá pra ver aí na tela E de acordo com alguns leakers, esse pacote vai ser lançado no dia 5 de novembro E vai custar cerca de 30 dólares, tá? Por enquanto, é claro, não é nada confirmado ainda E pelo jeito, além das três skins, terão três mochilas lendárias, né? Possivelmente as mochilas de cada skin Terão três picaretas duplas, três envelopamentos e uma nova dança Ou seja, um pacote com muitos itens Então se você gostou das skins, aí já prepare seu dinheiro Porque o pacote será lançado no mês que vem Mas se tiver alguma informação oficial a respeito do preço de lançamento, é claro Eu vou atualizar vocês aqui no canal E bom, rapaziada, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a pesca Tipo assim, no vídeo de ontem, eu comentei sobre os três tipos de peixe que você pode pescar O peixe comum, incomum e épico Mas além dos peixes, você consegue pescar outras coisas também Olhem só que interessantíssimo esse post publicado no Reddit pelo usuário chamado Upy Analytics Ele colocou aqui a porcentagem de chance que você tem de pescar qualquer tipo de item no mapa Eu achei muito bacana Lembrando que esses dados foram baseados em 250 pescas que ele fez no mar aberto, né? Que no caso é em qualquer área que tem água no mapa E também naqueles círculos de peixe que no caso tem os peixinhos ali, tá ligado? Ou seja, esses dados não são 100% corretos Mesmo assim, eu acho que já dá pra ter uma base bem interessante aqui Olhem só, no mar aberto, você tem mais ou menos 42.4% de chance de pescar um peixe comum Que te dá apenas 25 de vida Mais ou menos 21.2% de chance de pescar munição 18.4% de pescar material 9.2% de chance de pescar aquela latinha enferrujada 5.6% de pegar um item comum da cor cinza 1.6% de chance de pegar um item raro, né? Da cor azul Apenas 1.2% de chance de pescar aquele peixe em comum Que te dá 50 de vida E apenas 0.4% de chance, mais ou menos De pescar, né? O peixe épico Que te dá 50 de vida ou escudo Mas por outro lado, naquele círculo de peixe Olhem só a diferença Você tem mais ou menos 54% de chance de pescar um peixe em comum Muita diferença 26% de chance, mais ou menos De pegar um item raro, né? Da cor azul 19% de chance, mais ou menos De pescar o peixe épico, né? Que é muito bom E mais ou menos, né? 1% de chance apenas De pescar um item da cor roxa, né? No caso da raridade épica Como eu disse antes, esses dados não são 100% corretos Mas já dá pra ter uma noção bem legal aqui E teve um pessoal que comentou que já conseguiu pescar itens lendários No caso desse cara que fez esses dados aqui Ele acabou não pescando nenhum item lendário Em diversas tentativas mesmo Ou seja, a probabilidade, mais ou menos De pegar um item lendário É menor ainda do que 1%, tá ligado? Mas enfim Agora ainda falando nesse assunto de pesca Olhem só que interessante isso aqui Foi encontrado dentro dos arquivos Um item da raridade mítica Que é um troféu de um peixe dourado Isso mesmo Outro item da raridade mítica lançado agora no jogo Se eu não me engano, o último item dessa raridade lançado Foi a lâmina do infinito Ainda lá na sétima temporada Há muito tempo atrás Só que não fiquem preocupados, tá? Porque esse novo item mítico Provavelmente não vai ser nada apelão Já que se trata de um troféu de um peixe Ou seja, não ter como ser um item super forte Acho que é só um item colocado na zoeira No jogo aí pela Epic Games Só que tem uma coisa No lançamento dessa temporada Desse novo capítulo Eles não colocaram as notas do pet Lá no site da Epic Games Então até o momento A gente não sabe mesmo Se esse item já foi lançado no jogo ou não Porque de acordo com alguns leakers É muito difícil, né? Muito difícil mesmo Você encontrar esse item na partida Você só consegue encontrar ele pescando, tá ligado? Só que tipo assim Como eu disse Não teve as notas do pet E até o momento Eu não encontrei ninguém na comunidade Que conseguiu pescar esse troféu de peixe dourado E conseguiu, né? Provar com vídeo ou imagem Teve uma galera que comentou, né? Que já encontrou esse peixe Já pescou Só que só comentou, né? Só falou O que não prova absolutamente nada Então eu não sei mesmo Se esse item já foi lançado Ou não De qualquer forma É um item de raridade mítica Que vai ser lançado no jogo super em breve Ou até mesmo já foi lançado Que é muito difícil De você encontrar na partida Ou seja Um detalhe bem interessante Que eu queria falar aqui também E bom Só pra encerrar o assunto aqui de pesca Todo mundo sabe, né? Que pra você pescar Você precisa, claro Do item da vara de pesca E a vara de pesca Não serve somente Pra você pescar Itens, armas e tudo mais Serve pra você também Pescar jogadores da partida Isso mesmo Você pode usar sua vara Que quer jogador da partida Quando você acerta o jogador Você puxa ele na sua direção Tá ligado? E olhem só esse vídeo Publicado no Reddit Pelo usuário chamado Orange School Ele tava tentando descobrir O que a vara de pesca fazia E ele sem querer puxou O seu aliado E salvou o cara De um tiro de sniper Exatamente Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver A vara de pesca Serve também pra você salvar O seu amigo, né? E há boates que o cara Que deu tiro de sniper Desinstalou o jogo Logo depois disso Mas enfim Outra parada bem interessante Digamos que um segredo agora Dessa nova temporada É baús escondidos Nas praias Isso mesmo Eu não sei se vocês lembram Mas lá na oitava temporada Eles lançaram aquele item Do mapa do tesouro Que quando você pegava o item Você ia atrás De um baú Que ficava escondido Debaixo da terra Debaixo do solo Pois bem Agora tem esses baús Diretamente nas praias De vez em quando Você pode encontrar Uma marcação na areia E quando você picareta Essa marcação Você encontra um baú Escondido ali Só que esse baú Não é aquele baú Que tinha naquele item Que era super raro Tinha muitos itens lendários Esse baú É como se fosse um baú comum Não tem nada especial Mesmo assim É um detalhe bem interessante Também E bom Eu quero comentar agora A respeito de um bug Muito sinistro Que muita gente Está aplicando Nas partidas Que é você conseguir Voar com o barco Com a lancha Exatamente Tipo assim Quando você pega uma lancha Você pode conseguir Colocar ela muito perto Daquela cachoeira bem alta No centro do mapa Quando você entra na lancha Você fica literalmente Voando com ela Em cima de todo mundo Olhem só esse vídeo aí I'm flying a boat I'm actually flying a boat Como deu pra ver O cara descobriu esse bug Sem querer na partida Só que o detalhe É que esse bug Não funciona sempre Quando você coloca o barco Ali na beiradinha Da cachoeira Não é sempre Que você consegue Ficar voando com ele Ou seja Não vale a pena Você aplicar esse bug Mesmo assim É um bug bem crítico agora Também descoberto Nessa nova temporada É claro que em breve Esse bug já vai ser corrigido Aí pela Epic Games E ainda falando sobre bugs Olhem só que bug interessante Que você pode aplicar Na sua partida Pra ganhar muita experiência Todo mundo sabe que agora Você não upa mais Seu passe de batalha Através das estrelinhas De categoria Você upa somente Com experiência Então olhem só Por enquanto no mapa Tem quatro pontes bugadas Pontes de ferro Que você consegue Sempre quando você visita Cada uma delas Dois mil de experiência Essas pontes Que eu estou mostrando no mapa Tá ligado Ou seja Na sua partida Se você visitar Todas essas pontes Você vai ganhar Oito mil de experiência E isso é sempre Se você jogar Tipo dez partidas Todas elas Você visitar Todas essas pontes Você consegue O passe ou passe de batalha Muito muito rápido Claro que esse é um bug Que em breve Vai ser corrigido Então se você quiser O passe ou passe Mais rápido agora Aproveite esse bug Já que você consegue De fato Muita experiência É uma dica Que eu queria mostrar Aqui pra vocês No vídeo E por fim Curizada O último assunto Que eu surprei nesse vídeo É sobre os bots Se você não sabe Agora já nesse novo capítulo Os bots foram adicionados Nos modos padrões de jogo Só que é o seguinte Eles não tem aquela skin Que eu mencionei aí Recentemente no canal Que é a skin de um robozinho Padrão De fato Eles estão com skins do jogo Tá ligado Ou seja Você vai ter certa dificuldade Para saber quem é bot E quem é humano Só que os bots Aparentemente Não são muito bons não Tipo eles na verdade São muito burros Então você consegue Identificar o bot Até que facilmente Por exemplo Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Ficou claro Que os bots São muito ruins Só que isso já era Meio esperado né Porque fazer um bot Jogar super bem É bem difícil Só que tem muita gente Comentando Que tem bots De diferentes habilidades Ou seja Bots ruins Bots medianos E bots bons Claro Isso não é confirmado Por enquanto Mesmo assim né Fique sabendo Que agora os bots Já foram adicionados Então se você Tá lá no meio Da sua partida E encontrar um jogador Correndo reto Quebrando parede Sem nenhum motivo Com certeza Se trata de um bot Tá Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você gostou Do pacote Que vai ser lançado Já no mês que vem E também se você Gostou de saber Dos segredos aí Do mapa de bugs Que eu falei nesse vídeo Com certeza Esse novo capítulo Tem muita coisa ainda Para ser descoberta E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E mande pra um amigo seu Que adora saber Das novidades Tenho certeza Que ele vai gostar muito De saber dos assuntos Que eu falei aqui Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E E